Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu quero ler com você uma palavra, e essa palavra está em 2ª Reis, no capítulo 25, e no versículo 6. Acompanhe comigo essa leitura. E tomaram o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias decolaram diante de seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com duas cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no quinto mês, no sétimo dia do mês, este era o ano décimo nono de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Nepuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Nós sabemos aqui que Zedequias era um rei de Israel, ele entrou para reinar, mas ele reinou mal. Ele fez tudo ruim na presença de Deus. E aí Deus permitiu com que Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadisse Israel. E aí entrou Nepuzaradão, capitão da guarda de Nabucodonosor, e pegou Zedequias, e pegou os filhos dele, e levou. E quando ele chega em Babilônia, eles pegaram o filho de Zedequias e os decolaram para que ele visse. Depois que eles decolaram, cortaram a cabeça dos filhos de Zedequias, Eles furaram os olhos do rei Zedequias, arrancaram os olhos dele, e colocaram correntes, acorrentaram as mãos e os pés de Zedequias. E aí eles voltaram a Jerusalém e derrubaram os muros, queimaram o templo de Deus, destruíram. Acabaram com tudo que os outros reis, que temiam a Deus, haviam construído. Eles destruíram tudo. Aí, o que é que Deus tem para falar com você? O que Deus quer com você nessa passagem? Acontece, meu amigo, que muitas vezes nós estamos na presença de Deus, Mas nós não fazemos, não praticamos a obra de Deus, não acreditamos na obra de Deus, não fazemos nada. E aí, acontece o que? Satanás, que representa Nabucodonosor, ele envia os anjos malignos para nos amarrar, nos acorrentar. Quantas pessoas que eram uma bênção na igreja, eram uma bênção na obra de Deus. E depois, elas perderam a fé, elas perderam a crença. Zedequias perdeu o reino, perdeu os filhos. E você perdeu a fé, perdeu a crença. Você perdeu a autoridade eclesiástica. Você perdeu até mesmo a sua saúde. Você perdeu até mesmo a sua família, depois que você saiu da presença de Deus. Porque quando nós afastamos da presença de Deus, Nabucodonosor, do inferno, que é Satanás, Ele envia o seu exército para destruir a nossa vida. E no fim, Ele arranca os nossos olhos espirituais, os olhos da fé, os olhos do conhecimento, para que nós não enxergamos que a desgraça que nós estamos vivendo é causada por Satanás. Ele arranca os nossos olhos do conhecimento, para nós não entendermos que a nossa família nos deixou por causa dos vícios. Você não consegue ver isso. Você não consegue entender por que isso está acontecendo. É porque você está cego espiritualmente. Cego no conhecimento. Você saiu da presença de Deus. Zedequias fazia tudo o contrário à palavra de Deus. E aí, Deus permitiu com que os inimigos viessem e arrancassem o reino, matassem os filhos dele e tirassem os olhos dele e o acorrentou, para que ele não tivesse ação, ele não tivesse nenhuma atitude. Que é o seu caso, meu amigo e minha amiga? Você está cega no vício? Você está cego nos problemas? Você está cego nos relacionamentos extraconjugais? Você não está vendo que a sua vida está indo água abaixo? A sua vida está indo para o ralo? Você não vê? Porque você está cego. O Satanás arrancou os seus conhecimentos. Ele arrancou a tua visão e você não consegue ver mais. Você está amarrado, acorrentado pela circunstância. Você está amarrado pela situação. Amarrado pelo vício. Amarrado pela situação da vida extraconjugal. Você quer sair, mas não consegue. Você está preso no vício. Você até diz, eu tenho vontade de largar, mas você não consegue porque você foi acorrentado. Épocas atrás você dominava. Você dominava os vícios. Você dominava a sua vida conjugal. Você dominava a sua família. Você dominava o conhecimento espiritual. O conhecimento profissional. Você tinha o domínio, mas você abandonou. Você deixou com que Satanás, com que os inimigos levassem tudo de você. Hoje você até quer sair, mas você não tem mais força. Porque você está cego. E muitas vezes você está vendo a miséria, mas você sente que está indo para o buraco. Mas você não vê mais como sair. Isso aconteceu com Sansão. Eles também arrancaram os olhos de Sansão. Mas teve um dia que eles esqueceram que o cabelo de Sansão estava crescido. E eles levaram ele para brincar. E ali Sansão estava já fortalecido, mas estava cego. E ele disse, me coloca próximas colunas que sustentam o templo. Colocaram Salomão. E ele disse, pai, dai minha força pela última vez. E Deus o fortaleceu. E ele derrubou aquele templo. Meu querido, Deus quer abrir os seus olhos. Deus, em Apocalipse, ele disse, eu aconselho que de mim compres colírio. Deus falou para a igreja de Laodiceia. Era uma igreja cega. E você, meu amigo e minha amiga, está cega no vício. Cega de conhecimento. Você está cego aonde você está vivendo. Você não consegue ver um palmo à frente do teu nariz mais. Você está vivendo uma derrota, um fracasso. Mas se você hoje, ainda agora, você voltar ao Senhor. Ele pode colocar um colírio especial nos teus olhos. E abrir a tua visão para você ver a miséria, a desgraça que a sua família está. A sua saúde, a sua vida espiritual. Ainda há tempo para você. É por isso que você está assistindo esse vídeo. Porque Deus ainda está te dando um tempo para você ter os seus olhos de volta. Para você ser desacorrentado desta situação. Para você se ver livre disto. Jesus Cristo ainda está te dando essa oportunidade para você sair. Ezequias foi orgulhoso. Ele foi... Ezequias foi orgulhoso. Ele não saiu. Ele não quis se humilhar. E ele foi morto. Pelo rei Nabucodonosor. Ezequias não se humilhou. Meu amigo, se humilha. Senão você vai morrer onde você está. Ainda há uma oportunidade. Ainda há uma chance. Esta é a sua palavra de hoje. Abrá-se-a. E você ainda pode ter o seu reino. Os seus domínios de volta. Nabucodonosor. Ele teve o domínio de volta. Quando ele virou bicho. E ele se arrependeu. Depois de sete anos. Deus o colocou no reinado. Porque ele reconheceu que era Deus. Deus pode te trazer tudo de volta o que você tinha. Tudo o que você queira ser o Deus pode te dar em dobro. Basta você humilhar. Basta você reconhecer que você precisa da ajuda desse Deus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém.